em danos previstos, felizmente. Luísa Schirmer está aqui no estúdio, tem o balanço atualizado. O prefeito Sebastião Mello concedeu entrevista coletiva ontem também. Concessionárias de energia atualizaram hoje pela manhã também o número, né, Luísa? De pontos ainda sem luz aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia, Gilberto, Bruna, Gufo, todo mundo que nos acompanha. Exatamente. Esse boletim que sai sempre ali às oito da manhã, meio-dia e seis da tarde. Agora o governo do estado adotou essa medida desde a semana passada. E o último boletim, então, agora divulgado às oito da manhã, balanço da C Equatorial, são ainda 9.905 pontos sem energia elétrica em Porto Alegre e na região metropolitana. E na área da RG são 13 mil pontos sem energia elétrica. O total, então, de clientes sem luz no estado em torno de 23 mil, mas o número exato é 22.905, segundo as duas companhias. A gente lembra também que nesse final de semana, entre sexta e domingo, as prefeituras de Cachoeirinha, Estrela e Venancio Aires entraram com ações judiciais contra a RG, por conta justamente dessa demora no reestabelecimento da energia. E a eliminar já foi concedida pela justiça às três prefeituras. E agora, então, a justiça estabeleceu um prazo de 24 horas para que a RG retome o serviço nesses locais, senão terá que pagar uma multa diária. E também já tem que inzentar os consumidores dessas cidades de qualquer, como é que se diz, qualquer pagamento, qualquer cobrança, exatamente, durante esses períodos, então, que não houve energia. E como tu falou, né, Giba, ontem a gente teve o prefeito Sebastião Mello fazendo essa coletiva às quatro horas da tarde, foi ali no Paço Municipal. Quem acompanhou foi a nossa colega Duda Romanha. E ela conseguiu pegar dois trechinhos importantes porque o prefeito Sebastião Mello ressaltou que a questão da água, a princípio, já é para estar normalizada hoje porque todas as estações de bombeamento e tratamento de água do DMAI já estavam com energia, então, todos os clientes devem ter fornecimento normalizado até hoje. Mas agora o Mello tem uma reunião marcada com a Agência Nacional de Energia Elétrica nessa quinta-feira, nessa semana, em Brasília para tratar justamente da atuação da Sé Equatorial na capital. E agora ele disse que, a longo prazo, começando por novas edificações, a prefeitura vai buscar enterrar os fios elétricos para que a queda de árvores não afete o fornecimento de luz. Ele falou um pouquinho que agora, então, o foco vai ser principalmente nas novas edificações e loteamentos que chegarem. Já vai chegar, então, com a solicitação de enterramento de fios por parte da Sé. Vamos acompanhar. E agora o que acontece? O poder de licenciamento é da prefeitura. Então, quando alguém entrar com loteamento novo na cidade, nós só vamos dar prosseguimento até o licenciamento porque hoje a Sé não dá anuência para enterrar fios. Por quê? Porque é mais caro isso, né? Então, a gente vai nos projetos novos. A cidade existente atual vai fazer um prédio no centro histórico. Não tem como exigir enterramento de fio porque aí é um processo para trás. Na Protasso, na Venceslau. Agora, na cidade nova, a gente vai fazer isso. Está aí, então, a manifestação do prefeito Sebastião Welle. E ele também falou, obviamente, foi questionado, sobre justamente esses pontos mais antigos. Então, o que fazer com esses pontos onde a fiação ainda é toda por cima, onde também a gente teve muito registro de queda de árvores. E ele falou, então, que agora, justamente por meio de uma parceria público-privada, também ele vai buscar que as empresas façam esse enterramento de fios num futuro bem mais longínquo. Mas ele comentou. Vamos ouvir. E para trás, Mendes, você vai trabalhar com a PPP ou outro somente, acho que a PPP é o melhor caminho, aonde as empresas vão pagar para poder passar em uma só canaleta, seja o gás, seja a Oi, seja a Tim, seja a Elétrica. Quer dizer, é um processo que o mundo já faz há 100, 200 anos. Isso vai demorar tempo? Vai demorar tempo. Mas é assim na vida. Alguém tem que começar e tem que ter política pública que tem, deve ter continuidade. Tá, então, pessoal. Agora eu deixo para vocês o debate, né, dessa coisa do enterramento dos fios. Eu acho que, assim, é uma coisa extremamente necessária. Pode ser caro, mas eu acho que toda cidade desenvolvida, né, que queira, se preze, é uma coisa extremamente necessária. Ainda mais considerando os efeitos climáticos que, sem dúvida, vão chegar com cada vez mais força, que é o que tudo indica. É, e como disse o prefeito, leva tempo, né, mas alguém precisa começar, Bruna. Sim, precisa ser feito. É um debate que não é simples. Se fosse só a questão financeira de custos, acho que, como foi falado aqui em algum momento, a sociedade estaria, de alguma maneira, disposta a pagar essa conta, entendendo que os efeitos são positivos. Mas a gente tem aí várias questões a considerar que não só isso, né. A questão da arborização, ela não deixa de ser impactada pelo enterramento de fios, porque as árvores crescem para cima e crescem para baixo. Tem as raízes também. Então, tem esse custo. Tem um custo que não é o financeiro, mas o da obra. O tempo de obra e o impacto das obras na vida das pessoas. Porque, para você enterrar fio, você vai ter que abrir rua. E a gente tem visto isso agora no centro, nas obras ali do chamado quadrilátero central. Ixi, me enrolei. Mas que se aproveitou, e acho que de maneira acertada, já que seria refeito o calçamento, a prefeitura orientou que o DEMAI aproveitasse para rever as suas tubulações. Isso gerou obras demoradas, custosas, e também que impactaram ali o comércio da região, porque aí o carro não podia passar, as pessoas tinham dificuldade de acessar as lojas, não conseguiam transitar com facilidade ali pelo local, tem barulho, enfim. Então, é um custo também nesse sentido, que às vezes não está incluído no cálculo, mas que quando se começa uma obra assim, ela interfere, afeta o dia a dia das pessoas e precisa ser muito bem conversado e explicado para que se aceite que o transtorno imediato vai gerar um benefício futuro. Então, isso também tem que entrar na conta. Sobre a parte técnica, de o quanto isso não vai gerar problemas, eu acredito, estou convencida de que sim, é muito mais eficiente a fiação subterrânea, porque uma situação climática não vai afetar aquele fio. Acredito, então, que é eficiente, mas ainda careço de mais informações para poder comentar que, tecnicamente, me comprometo a buscar. É bom a gente não esquecer que existe já uma lei, que foi uma lei de autoria do então vereador Cassiá Carpes, que foi aprovada na Câmara em dezembro de 2022, sancionada pelo prefeito Mello em abril de 2023, que obriga que todas as construções novas tenham esse tipo de fiação subterrânea, desculpa, as novas não, as consolidadas, as que já existem na cidade, que tenham as suas fiações subterrâneas até 2038. Só que essa lei tem um pequeníssimo e simples problema, ela não explica como. Ela não explica como. Ela não diz como vai achar essa solução. E não diz o que vai acontecer se não fizer isso. Não há também um problema de o que seria a punição caso não fosse feito, porque não envolve apenas os proprietários do prédio ou quem seja a empresa que construiu aquele prédio. Tem a ver também com as empresas de energia elétrica, porque as fiações, acompanhando um pouco o que está acontecendo em São Paulo, que o debate já está um pouco mais adiantado e também está regulamentado por lá, as fiações precisam ser mudadas porque o fio que vai subterrâneo é diferente do fio de condução que é por externo, via aérea. E as empresas de telecomunicações também precisam mudar a adaptação da caneleta dos tubos para dar espaço a todos esses novos fios elétricos. E aí também a questão das raízes, a questão da retirada de uma calçada e colocar a calçada. Ou seja, há vários investimentos que vêm de diferentes partes envolvidas e que não é simplesmente uma lei lá que vai dizer que tem que fazer e se não houver um debate profundo e dizer não, agora vai começar. O prefeito falou, eu concordo com ele nesse ponto, alguém tem que começar. Só que tem que começar imediatamente, tem que começar já agora, para dizer assim, porque tal parte da cidade vai começar agora, vai custar tanto, vai se fazer tanto. e ser executivo, realmente dizer assim, objetivamente falando, agora vai começar desse jeito, dessa forma, e não apenas dizer, eu estou dizendo que aconteça, eu vou fazer tal coisa, eu vou propor uma PPP, já há uma lei que está regulamentando. E aí fica só no discurso, e no discurso vai passando tempo e nada acontece. É, é trabalhoso, é custoso, mas mesmo assim eu acho válido, eu fico feliz que tenha começado a discutir isso com um pouco mais de profundidade, porque, assim, minha opinião, tá, eu acho que é um, é um, é um, é um transtorno que as pessoas, que o cidadão, sabendo o que vai vir ali na frente de vantagem, ele vai estar disposto a passar. Sim. É, é algo que se tiver que aumentar alguma coisinha ali, outra aqui, para financiar essa obra também, o prefeito diz que vai ser através de parceria público-privada, né? Isso, mas a PPP, ela se financia também, com cobrança, não é só a iniciativa privada, né? A PPP é quando o privado vai lá e explora comercialmente de outras maneiras, então com publicidade, com, enfim, mas a cobrança também é uma das formas de financiamento. É, porque olha os danos e prejuízos que a gente está tendo, são, vai completar amanhã uma semana. Uma semana. Pessoa sem luz. Infelizmente, acho que até amanhã não vai estar tudo restabelecido, acho que é uma tendência, né? Porque está bem devagar o restabelecimento do serviço. É um transtorno a se passar, mas pelo menos quando tiver novos temporais como esse, que vão ficar cada vez mais frequentes por causa das mudanças climáticas, as pessoas não vão ficar tanto tempo sem energia elétrica. Se ficava, acredito eu que seja bem menos tempo, né? Esperamos que sim, né? E fora a questão estética também, é agradável uma cidade sem afiação, mas eu lembro que por muito tempo se discutiu só a parte estética, e aí a gente está aqui, essa situação está aí para provar que a estética é talvez o último item da fila ali, não é isso que está se falando, e sim a necessidade aí de um sistema mais eficiente para fornecimento de energia. Muito bem. Luísa Schirmer, qualquer nova informação, só chamar. Pode deixar. Acabei de receber aqui, inclusive, municípios que decretaram a situação de emergência no Rio Grande do Sul, 13 até o momento, incluindo Porto Alegre. Falo aqui ou vocês querem que eu deixe? Pode falar. Agudo, Cachoeirinha, aqui na região metropolitana, Eldorado do Sul, também aqui na região metropolitana, Estrela, Gravataí, Lagoa Bonita do Sul, Mata, Porto Alegre, Restinga Seca, São Miguel das Missões, São Vicente do Sul, onde a gente teve aquela situação do hospital que também estava bem crítica, Teutônia e, por fim, Vitória das Missões. E municípios de alguma forma atingidos diretamente, segundo a Defesa Civil, passa de 60, né? Exatamente, de 63, e a gente teve dois óbitos até o momento, né? Aquele morador de rua em Cachoeirinha que foi atingido pela Marquise e também agora, mais recentemente, acho que foi sexta, se não me engano, que o Corpo de Bombeiros confirmou, aquele motoboy que foi levado aqui pela Correnteza foi afogado aqui no bairro Jardim Itu, em Porto Alegre. Felizmente. Muito bem. Luísa Schirmer, um abraço, até mais. Abraço. Obrigado, Luísa. E também é só para a gente... É...